bom voltei galera vamos continuar o que eu tava explicando né tive que atender a porta mas vamos lá basicamente estava falando que sempre tem aquele cara que aprendeu um pouquinho mais de como é que funcionam as coisas né e nesse meio tempo também eu fiz outros desenhos aqui para explicar para vocês desculpa aí que eu to meio resfriado vamos lá vamos lá esse desenho aqui é o mais completo aqui a gente tem o intermediário e aqui a gente tem o original aqui basicamente que a gente tem uma rede normalmente é isso aqui né a gente tem a internet é conectada no roteador e esse roteador aqui faz a parte de fire ou de dns e tudo mais e passa para os dispositivos que se conectam na rede aqui você tem um monte de dispositivos parte cabeada parte wireless e esse carinha geralmente faz tudo pra você eu acredito que 90% das pessoas receba o provedor esse equipamento aqui o roteador com wireless e ele já faça 90% da casa porém é como a gente sabe realmente esse equipamento aqui às vezes ele é ruim às vezes ele não tem um alcance necessário para a casa toda e aí eles trocam por um equipamento porque é o melhor e aí a gente tem esse caso aqui você vai chegar na internet vai ser um equipamentozinho melhor o cara conecta seus equipamentos aqui que nesse caso eu já fiz até uma uma ediçãozinha na fotinha do equipamento para entender melhor a parte de WAN e parte de LAN né ou seja aqui a parte de cima a gente tem a WAN que é a interface que se conecta à internet na parte de baixo a gente tem a LAN que é a parte que se conecta com a rede local Certo então aqui é LAN tá colocando uma posição que faz sentido e aqui é WAN Certo o wireless faz parte da LAN da local área network então tudo que for Wi-Fi é local beleza então sempre que você vai chegar na sua casa um cabo isso aqui representa o cabo vai ser ligado na porta WAN seja de um modem seja de um roteador por exemplo hoje que a gente tem um outro exemplo deixa outro desenho aqui tá onde tá tudo segregado digamos que o provedor a gente fornece somente um modem um modem simples sem Wi-Fi sem nada como era antigamente lá o nosso querido Speed eles vinham aqui conectavam um cabo aqui na WAN certo e te entregavam um roteadorzinho com umas portas de rede só nesse caso aqui só tem uma e aí você tinha que pegar e comprar um outro equipamento colocar aqui e ligar ele pra fazer a distribuição daquela conexão beleza então o que que muda aqui né nesse caso aqui é... você tá percebendo aqui na WAN a conexão ele tá distribuindo na LAN esse equipamento ele já é um roteador então aqui ele já vai te liberar IP, DNS, tudo bonitinho só que você quer replicar isso para os outros equipamentos beleza beleza é... caso esse equipamento que você recebe do provedor realmente é... permita que ele atribua vários equipamentos controle vários equipamentos seja um roteador completo não como era há uns 3 anos atrás aí 4 anos atrás que você vinha nesse cara aqui e conectava o seu computador direto nele nessa porta aqui e você tinha que fazer a discagem né do PPOE com usuário e senha pra aí sim ele liberar a conexão pra você te atribuir um um endereço IP né certo aí o que que você tem que fazer você tem que pegar esse cara aqui se esse cara tiver desse jeito original que você tem que disca pra colocar usuário e senha você tem que pegar esse cara aqui pegar esse cabo que sai dele aqui ligar nessa porta aqui na porta azulzinha na porta One no seu roteador porque esse carinha aqui vai se fazer o papel de discador ele vai discar pra esse cara e vai receber o IP e aí na porta One ele pega esse IP e faz um segundo roteamento ou seja, roteia novamente essa conexão pela porta de LAN e distribui pra todos os seus dispositivos beleza até aqui é eu acho que deu pra entender você tem o modem você tem o roteador caso o modem seja de discagem você vai ter que ter que algum aparelho desses faça a discagem pra você pra poder distribuir a conexão pros demais tem modem que faz a discagem já aí você não precisa conectar ele aqui se esse cara já faz a discagem já libera o roteamento pra você você pode conectar ele direto aqui em qualquer uma dessas portas amarelinhas aqui certo e aí esse cara aqui não vai precisar rotear ele simplesmente vai só repetir o sinal e permitir que você tenha wireless e permitir que você tenha mais conexões físicas mais conexões internet certo e aí você vai poder conectar mais dispositivos ok tem muito modem por aí de provedor que ele faz a discagem e o pessoal não não revela caso seja não seja a DSL que é no caso que precisa de discagem caso seja cable modem e tudo mais é a maioria das outras conexões vou ter mais um link dedicado você não precisa se preocupar com parte de discagem você vai receber já o roteamento direto no caso de IP fixo você tem uma outra situação não vou explicar aqui porque quem contrata IP fixo geralmente já sabe o que está fazendo então não faz sentido eu explicar aqui então vamos lá tá no caso de uma rede mais complexa aqui eu tenho um outro desenho que é uma rede mais ou menos do que eu tenho aqui em casa desenho um pouquinho diferente porque eu costumo separar mais as coisas então o que acontece aqui que a gente tem internet certo isso aqui é uma rede pública chega no seu modem seu modem também não é seu é do provedor geralmente aqui no Brasil e aí você vai ter o roteador roteador é composto em várias coisas ele faz o DHCP ele faz o DNS ele faz é o NAT ele faz firewall o firewall eu coloquei ele aqui coloquei ele aqui dessa forma porque é você pode ter o firewall tanto no modem quanto no roteador e tem casos onde você tem firewall nos dois equipamentos tá caso você tenha dois equipamentos é legal é e aqui eu estou explicando um pouquinho melhor para vocês entenderem que às vezes um único equipamento que a gente chama de roteador wi-fi é composto por várias várias partes ele faz várias coisas ele tem várias funções então todas elas tem que estar de acordo e bem configuradas para você poder ter o máximo do seu equipamento tá é normalmente é só plugar daquela forma que funciona plugar daquela forma que eu expliquei anteriormente e ele já vem pré configurado e ele funciona o básico caso você queira ter um conhecimento maior aí você começa a estudar e pesquisar o que cada um faz tá aí que eu separei o firewall switch e tal eu até indico aonde que você vai precisar de energia né você vai precisar de uma tomada para o modem uma tomada para o seu roteador local aqui e uma tomada para os outros wi-fi's no caso aqui já é um exemplo de ah legal eu tenho aqui a minha rede recebi o modem do provedor liguei no meu roteador liguei todos os meus equipamentos na lan que é o switch faz a parte de rede local e aqui eu tenho meu wireless que tudo isso aqui faz parte do mesmo equipamento temos que tudo isso aqui é o mesmo equipamento certo e aí poxa mas meu wireless não tá chegando em todos os meus equipamentos pô eu tenho um celular que eu uso sei lá eu no banheiro que não pega pega não chega sinal não vai então eu preciso de um outro roteador aqui conectar esse meu celular no outro roteador para que ele tenha sinalzinho dele bacaninha cheinho lá certo certo aí você tem lá os repetidores você tem várias classificações de de equipamentos né é uma coisa que me perguntaram recentemente é como é que eu sei o seu equipamento vai ser 2.4 vai ser 5 GHz você tem que é dar uma lida nos nomenclaturas dos padrões você tem o padrão B G N e hoje em dia temos o padrão A C né hoje em dia temos o padrão A C B G e N todos eles são 2.4 GHz quando você chega no padrão A C aí você tem 5 GHz de conexão certo de frequência de conexão então sempre que for A C o equipamento normalmente vai ser dual band ele vai ter o 2.4 e o 5 GHz disponível tá basicamente é isso aí como que eu ligo é esse equipamento novo que eu comprei nesse aqui ah legal se for se esse cara aqui for um repetidor geralmente você segue o passo a passo dele e você conecta ele via wireless nesse mesmo carro você coloca ele no meio do caminho né numa distância média ou seja esse cara aqui tá na sala aí tem a cozinha e aí a cozinha tem o meu quarto que é onde tem o banheiro normalmente você coloca esse cara aqui numa situação intermediária você vai colocar ele lá na cozinha ou no quarto mais próximo possível da cozinha por exemplo tá não sei como é que é a disposição da casa de qualquer um aí tanto faz tá é só pra esse cara ter um sinal bom normalmente o equipamento tem um sinal melhor do que o dispositivo do usuário tá dispositivo final ele tem um sinal mais fraco geralmente geralmente esses equipamentos quando tem antenas externas e tudo mais tem um alcance maior e aí ele vai conectar nesse principal aqui geralmente ele conecta igual que um dispositivo padrão né ele tem o WPS você liga o WPS dele você coloca pra ele conectar procura qualquer rede conecta nesse cara aqui coloca os vários senha ok e esse cara aqui vai repetir esse sinal é legal legal de qualquer forma tem mais configurações pra serem feitas nesse carinha aqui por exemplo é você não deve rotear novamente o sinal aqui nesse cara é você não deve ter o DHCP ligado nesse cara aqui também porque o IP vai vir do principal então isso é uma coisa que eu vejo muita gente errar o pessoal liga configura aí ah mas tava funcionando de repente parou e tal aí funciona ou não funciona fica esquisito e tal não pode ter DHCP num repetidor de sinal o repetidor ele só repete ele tem que pegar o endereçamento do roteador principal e repassar para os dispositivos esse dispositivo tanto estando conectado nesse nessa rede como conectado nessa rede ele tem que receber o mesmo endereçamento ele não pode ter dois endereçamentos diferentes não vai dar problema acontece muito isso tá gente isso aqui é um ponto importante que eu vejo muita gente me ligar e eu ter que conectar remotamente na rede do cara e no final era só desligar o DHCP do repetidor que para o problema geralmente o problema é esse se você tiver possibilidade de ligar um segundo equipamento via cabo tá essa setinha aqui estamos indicando como se fosse um cabo então eu tenho um segundo roteador aqui wi-fi digamos que seja um roteador completinho wi-fi via cabo é a mesma coisa tá via cabo melhor ainda você não tem aumento de latência porque ó tá vendo aqui ele já conecta direto aqui você vai conectar o seu celularzinho aqui ó nesse wi-fi aqui certo você conecta ele nesse wi-fi aqui ele bate aqui via wi-fi aqui e ele já volta via cabo tá então você não tem a latência dobrada né porque aqui você já tem uma latência alta e quando você entra no cabo você já entra em latência baixa de cabo aqui não aqui você vai conectar nessa rede wi-fi vai entrar nesse equipamento esse equipamento vai fechar outra rede wi-fi com esse ou seja você dobra a possibilidade de problemas e de sinal de qualidade de sinal e de latência tá aqui nesse caso não o ideal mesmo é quando você for estender uma rede que você vai jogar você não quer ter problemas de oscilação né oscila muito quando você tem uma ponte wi-fi né repetidor wi-fi ele oscila muito ideal é realmente você conseguir passar um cabo nem que seja até a cozinha lá ligar mais um via cabo e aí você tem o seu celular via wi-fi direto nesse cara aqui você não vai ter problema nenhum mesma coisa se esse cara for um repetidor ou for um conteador wi-fi completo que hoje em dia não muda muito preço você vai ligar esse cara nesse aqui na lã dele você vai ligar na portinha amarela aqui certo digamos que seja tp link né porque eu peguei as imagens da tp link mas pode ser qualquer outra marca você vai ligar no amarelinho no lan e aí você ligando no lan nesse cara aqui mesma coisa você vai ter que desligar o dhcp dele é você vai ter que colocar o mesmo nome de rede wi-fi certo seja esse aqui é o wi-fi access point 1 o nome dele é oi sei lá é sei lá rede 01 certo o que que se chama de rede 1 aqui você vai colocar rede 01 também tá o que mais que você tem que configurar você desliga o dhcp certo dhcp off desligado certo o que que mais você tem que configurar nele como você tá ligando ele na lan ele não pega o ip desse outro cara então geralmente o ip desse cara aqui vai ser alguma coisa dhcp ligado desse cara aqui vai ser alguma coisa assim 12168.1.1 certo esse cara aqui tem que ser o segundo da rede 12168 8.1.2 você pode colocar realmente isso aqui dá certo tá galera tem muito erro não só configurar isso aqui na lan dele também e p de rede local dele tem que ser configurado manualmente é tá vamos dar um exemplo aqui aqui vamos ver um aqui que tá com o firmware original esse cara aqui tá desligado tem esse cara aqui aqui o 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 mesmo assim não é recomendado colocar DHCP, o ideal é colocar estático e colocar o próximo IP do endereçamento, do principal vamos entrar no principal colocar a senha, a senha geralmente dos roteadores originais aí, tem pedindo que é admin, admin, ele já entra esse aqui é o principal, o endereço estático, os DNS aqui e a parte de DHCP, o DHCP está ligado nesse cara, que é o 1 e o 2, DHCP desativado, certo? no 1, se a gente for em DHCP, isso aqui é os endereços e quem está conectado, os IPs locais, tá? eu queria mostrar para vocês aonde que ele indica, aonde começa e aonde termina os endereços aqui ó aqui ó eu acho no DHCP Clients lá, você vai ter o endereço que começa, tá? esse aqui é o endereço que começa, esse aqui é o máximo de números, ou seja, eu tenho dos 100 a 150 só na minha rede eu posso ter 50 dispositivos ou seja, ele só vai atribuindo eles automaticamente para os dispositivos que forem conectados dos 100 a 150, tá? então na hora que você vem aqui no DHCP você tem os clientes, tá vendo que ele começa números altos ou seja, do endereço 1 até o 100 eu posso atribuir manualmente que não vai ter problema então, já é uma reserva legal de endereços tá? é outra coisa bacana que geralmente é feito por que que a impressora está separada aqui no desenho essa impressora, geralmente sendo uma impressora Wi-Fi se ela, se você ficar desligando e ligando ela e você deixar ela com o endereço automático você vai ter problemas para usar ela por que? cada hora ela vai estar com um endereço IP diferente dentro daqueles dos 100 a 150 e aí o que acontece é que seu computador não consegue achar essa impressora como ela fica mudando de número o computador não entende isso ele acha que é uma impressora nova e você vai ter dificuldades de trabalhar com a sua impressora wireless se ela for via cabo mesma coisa a menos que ela seja USB você liga o USB direto do seu computador esquece isso agora se você for via cabo de rede ou Wi-Fi você tem que setar o endereço fixo para ela igual foi configurado para o roteador dentro daquela folga que você tem do 0 ao 100 que é padrão isso geralmente dá certo a menos que você tenha alguma outra configuração diferente na sua rede ou você pode fazer o seguinte você deixa ela com o IP automático que as vezes é difícil de entrar na configuração da impressora ou você não sabe agora se você souber a configuração do seu roteador você pode vir no DHCP e você pode reservar geralmente a parte de reserva de endereço ou address reservation agora aqui ele está como static lease nesse software aqui de roteador OpenWrt e você tem que adicionar aqui você coloca o nome para ele impressora e aí você coloca o MAC address dela se não me engano é esse e aí ele já está certo ele já está te falando 187 você tem que colocar manualmente certo e aí você dá um save apply aqui o que ele vai fazer ele vai reservar para esse endereço MAC address esse IP sempre que esse cara conectar na rede ele vai receber esse IP ele não vai mudar de IP ele sempre vai receber o mesmo IP eu não vou colocar isso porque no momento eu não tenho certeza que é essa impressora você tem que confirmar se esse MAC address é o da impressora se você quiser fazer com seu computador dá para fazer também eu quero que meu endereço seja sempre o primeiro o 100 ah legal aqui eu tenho o PC Diego está com esse IP certo eu tenho esse MAC address eu procuro ele aqui 44 blá 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 certo ele está com 237 mas eu posso mudar isso posso colocar aqui customizado eu quero que ele seja sempre o 100 eu aplico isso na minha rede e a próxima vez que minha máquina for procurar o endereço IP ele vai trocar para esse 100 geralmente reiniciando a máquina ele limpa tá não vou explicar comandos complexos para vocês para limpar o cache de IPs mas se você reiniciar o roteador e a máquina a próxima vez ele vai atribuir esse IP para o cara tá vou apagar isso aqui ok ok basicamente é isso que vocês tem que saber de DHCP reservar endereços é setar o IP do segundo roteador repetidor desligar o DHCP dele e aí vocês conseguem estender a rede de vocês tá é basicamente é isso espero que vocês tenham entendido a diferença entre d1 e lan né isso aqui é só um repetidor ele só repete aqui não aqui ele pode discar ele pode compartilhar uma conexão ali tem outras funções nessa portinha aqui tá é basicamente é isso galera acho que deu para entender é no caso aqui eu tenho 3 aqui também DHCP desligado aqui é o meu 3 e é isso aí dica importante dica importante dica importante dica importante é é eu pessoalmente é por experiência tá não é parte teórica não foi via é estudo que eu descobri isso foi por teste mesmo tentativa e erro descobri que o canal do wireless também é muito importante então é por exemplo se o seu roteador principal não deixe o canal no automático tá o canal é bom que você escolha um não importa se o canal a escolha do canal foi ruim foi boa tudo bem aí já é mais difícil de você entender geralmente uso o canal 1 uso os canais das pontas tá geralmente os canais do meio são muito poluídos então o que eu faço coloca canal 1 o canal 3 canal 10 canal 11 em todos os seus roteadores wi-fi tá onde você coloca isso vamos lá to work wi-fi uma parte de wi-fi do seu roteador tá as configurações dele vai ter aqui ó channel ou canal se tiver em português aqui ó tá canal 1 tá vendo tem todos os canais aqui não coloca no automático tá galera sempre que você tiver é uma uma repetidor wireless ou um mesmo que você esteja nessa situação aqui que você tem um cabo ligando um ao outro não deixe esse em canal automático e esse em automático você vai ter problemas de conectividade aqui tá se você deixar ele em automático e você não vai saber porquê vai ser difícil de detectar isso tá então deixe sempre o canal fixo por quê por dois motivos primeiro motivo se o seu cenário é este que é o mais comum você tem um roteador digamos o provedor ou o próprio seu e você adiciona mais um roteador wi-fi e você cria essa ponte wireless aqui essa conexão wireless quando esse cara tiver conectado nesse e esse cara aqui por algum motivo resolver trocar de canal essa conexão cai e volta tá porque esses equipamentos eles veem isso eles veem qualidade de sinal e tal se começa a ficar ruim ele simplesmente troca de canal ele detecta uma interferência muito grande ele troca de canal e aí esse cara aqui vai perder a conexão ele vai ter que renegociar a conexão e vai ter que trocar de canal também e nisso daí que acontecem as quedas e os problemas no meio da sua partida mais importante vai acontecer isso é lei de Murphy é por isso que eu digo coloque o canal aqui canal 1 na hora que você for fazer essa configuração desse wi-fi na hora que ele for conectar é bom que você coloque ele no mesmo canal também para você evitar esse tipo de problema de renegociação de conexão porque mudou o canal que não sei o que que não sei o que lá então você evita esse tipo de problema segundo motivo tá se esse telefone aqui está conectado aqui por exemplo e ele está operando no canal de wi-fi 1 digamos 2.4 giga que ele estava ali na furação que eu mostrei para vocês quando você movimenta se movimenta pela casa e ele chega mais próximo desse cara aqui se esse cara estiver em outro canal esse telefone ele tende a estender ele tende a estender a conexão até ele realmente perder a conexão ele fica tentando segurar o máximo aqui essa conexão até ele procurar um outro canal então esse cara aqui vai começar a cair 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 o sinal fica com um risquinho a conexão fica horrível e ele não troca por esse aqui que está do lado dele ele tende a segurar essa conexão aqui agora se esse cara tiver canal 1 e esse cara tiver no canal 1 ele a partir do momento que ele chega mais próximo do outro que tem um sinal maior ele já automaticamente ele já já troca ele troca e ele não desconecta e conecta de novo ele troca de forma transparente você não vai notar que ele trocou ele simplesmente vai trocar e você simplesmente vai ver o sinal aumentar do nada o sinal ele você está aqui tá 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 sinal cheio aí você vem andando vem andando sinal cai um risquinho dois risquinhos três risquinhos aí quando está com um risquinho de repente ele ele fica cheio de novo e aí você tem uma conexão ótima aqui de novo então mantenha um canal fixo não importa se é canal 1 canal 2 canal 10 canal 20 mantenha um canal fixo em todos os seus roteadores wi-fi tá então resumindo é duas coisas importantes é mantenha somente um um servidor dhcp ligado em toda a sua rede tá e segunda dica importante utilize somente um canal tire do automático todos a maioria deles vem do automático tire do automático selecione um canal e o terceiro ponto é a parte de p que é um pouquinho mais complicado já para quem não entende porque esse número como é que ele funciona tudo mais mas basicamente coloque uma sequência de p esse é o ponto um ponto um do um coloque ponto um ponto dois nesse cara aqui esse cara aqui ponto um ponto três não fique roteando novamente conexão fazendo double nat e triple nat quem conhece sabe que isso é ruim tá sempre que você quer estender a sua rede utilize rede local não utilize portas WAN a partir do momento que você daqui é WAN aqui para baixo é tudo WAN você não deve ter outra configuração de WAN aqui você não precisa ter mais daqui para baixo tudo WAN tudo conexão local não roteie novamente não crie outros endereçamentos tá bom beleza basicamente é isso para uma rede legalzinha bacaninha o desenho está feio não sei e falou galera deixei suas dúvidas aí eu vou deixar esse vídeo aí no youtube vou postar no grupo aí para o pessoal e qualquer dúvida aí pode perguntar tentei explicar de uma forma bem 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 básica tem muito mais para explicar dentro disso aqui muito mais mas não vou entrar no modo hard modo super nerd da coisa interessante é que isso aqui da sua casinha funcione bem tá que você sabe o porquê que ele funciona bem e quais os pontos de atenção aí tá então é isso aí falou valeu galerinha tiverem alguma dúvida de e o pin wrt aí é nóis é nóis